Nós estamos... aí, tá aí a imagem pra você ver. Você entra no Face da Nutriervas do Brasil, ou no nosso site, tá certo? Ali tá faltando um Szinho no Nutriervas, né? Tá faltando aí, Alô, Michel. www.nutriervas.com.br No site, na verdade, você dá uma olhadinha, tem um bannerzinho ali, você curte, compartilha no Face, e daí você tá concorrendo. Dia 17 de dezembro, aqui no seu programa, a gente traz o resultado. Estamos torcendo pra que saiba pra um telespectador do Cristina Calixto, né? Ah, então eu vou fazer você abusada. Nesse iPad que você vai sortear, como se trata de uma rede social, quer dizer, o Brasil inteiro tá participando, certo? Certo. Então eu quero um só pro meu programa. Só pra quem me assiste, imagina que eu vou deixar vocês concorrer com o Brasil inteiro, muita gente daí. O nome dele é Rogério Mota, né? Rogério Mota, aqui, close em mim, vem cá, o papo é contigo aí, da Nutriervas. Presta atenção, Rogério, o seu compromisso a partir de hoje é comprar mais um iPad, tá bom? Só para o meu programa, as pessoas que participarem da nossa região, as pessoas daqui vão ser exclusivas, participar de um sorteio. Misturar no Brasil todo é muita gente, a gente não quer isso não. O meu público é muito mais especial. Tá dado o recado, né? Eu acho que... Olha, se eu conheço bem o Rogério, ele vai dar uma choradinha, mas esse iPad vai estar aqui, tenho certeza. Aí, muito bem. Bom, Paulo, já falamos do sorteio. E você entrando, então, nesse endereço aí, você vai poder curtir aí, entrar no Face, curtir ou compartilhar. Já está concorrendo ao iPad, tá bom? Dia 17 de dezembro, a gente aqui, presenteando alguém daí, tá bom? Vinheta no ar, é hora da gente refletir, repensar, reviver, reelaborar, reeditar, reencontrar, reanimar-se na vida com Paulo Melo. Simbora! Ok, eu estava tentando abrir aqui na minha máquina uma janelinha, não é? Sabe que a palavra em inglês para janela é Windows, né? E é coisa tão básica, que porta, door. E a Bíblia traz, depois das mídias sociais, ou que a informática ou a tecnologia chegou, é um tal de abrir site, fechar aquilo e tal, mas a Bíblia sabe que é um livro mais antigo. Esses dias até um periódico aí, circulação internacional, trouxe que o livro mais antigo era um livro chinês, mas eu quero dizer que não, a Bíblia é o livro mais antigo. E mesmo sendo o mais antigo, ele parece ser tão atual. Olha só o verso que eu vou ler. Eu vou falar com você, assim, bem de perto, olhando bem para você. Eu quero ler Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8, que diz assim, Assim diz aquele que é santo, que é verdadeiro, o que tem todas as chaves, aquilo que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Então, olha só, eu acabei de ler que Deus disse que ele é santo, ele é verdadeiro, e olha que chato, mas eu vou te mostrar um pouco do meu chaveiro, é um chaveiro velho. E alguém disse, se você quiser conhecer a idade de uma pessoa, pelo menos o quanto ele é chato, dá uma olhada no chaveiro dele. Se tiver tantas chaves assim, é que o cara já está velho, já está meio cansadão, deixa eu tirar logo, senão vão falar isso de mim. Mas é sério, chave e a porta, ela foi colocada a primeira vez na Bíblia, em Gênesis capítulo 4, quando Caim foi matar Abel, Deus falou assim, ó, o pecado está batendo a porta do seu coração. Alguns pregadores, de quaisquer filosofias, dizem assim, Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. E eles falam que é a porta do coração. Mas eu quero hoje, nessa tarde, gastar meus próximos dois ou três minutinhos falando com você sobre que tipo de chave é essa. Jesus disse assim, eu tenho todas as chaves, o que eu abro, ninguém fecha, o que eu fecho, ninguém abre. Então, eu tenho pressupostos bíblicos para te dizer, nessa tarde, que Deus, Ele abre todas as portas. E isso faz-me estar aqui nessa tarde para conversar com você sobre isso aí. Eu estou falando com alguém, de repente, que teve uma porta fechada aí, um emprego. Você está desempregado, assistindo a Cristina Caliço nessa tarde. Você está aí numa situação que o filho bateu a porta na sua cara, falou uma coisa bem feia e foi embora. Então, olha só, você sabia que Deus possui todas as chaves? E eu gostaria de, nessa tarde, encerrar, assim, o meu bate-papo. Estou indo já para o finalmente aqui, mas eu quero dizer assim. Ele olha bem para você no verso 8, eu gosto de usar a Bíblia. É o verso 8 de Apocalipse, depois que diz que Ele abre todas as portas e Ele fecha, e o que Ele abre ninguém fecha, e o que Ele fecha ninguém abre, diz assim. Eu te conheço. Sabe que essa fala foi deturpada. Hoje, quando uma pessoa olha para você e fala assim, eu te conheço, viu? Denota uma desconfiança. Mas quando eu estou falando daquele que no Salmo 139 diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, conhece meu sentar e meu levantar, eu estou falando de alguém que te conhece antes mesmo que você fosse formado. Então, jamais Jesus diria para você, eu te conheço, viu? Mas Ele diz para você nessa tarde, Filho, eu conheço você. Eu sei que seu filho foi embora. Eu sei que você está chorando. Eu sei que você está aí com a perda de um romance. Eu sei que você recebeu uma notícia ruim do médico. Eu te conheço. Por isso, eu abro portas. E olha só, Cristina, eu vou precisar de você nesse finalzinho aqui só, para você entender. Vem aqui perto de mim um pouquinho. Você vai ver comigo algumas imagens de três anos atrás. Há três anos atrás, o projeto Oficina do Coração chegava em Maringá. Você pode... Eu deixei algumas imagens ali, eu vou precisar da imagem 2 aí. Você pode me ajudar? Olha, faz três anos, eu barbudo aí. Que coisa! O Pinga está segurando aí o coraçãozinho da Oficina do Coração. Foi quando começou a oficina? Foi aqui em Maringá, né? Ela tem oito anos, a Oficina do Coração, mas há três anos atrás aqui. Olha a próxima foto. A próxima foto é você. Eu tinha acabado de me entrevistar. Ah, e tu grandinha também, né? Olha as suas madeixas, grande puxê. É bom flashback, né, Cristina? Olha lá. Passou o Newton, meu amigo, passou aqui em Maringá. Sim. Eu acho que você está bem melhor hoje, que eu estou bem melhor e que o tempo nos faz muito bem. Viu só? Olha a próxima foto. Tem mais? Então, eu encerro. Você me entrevistando, segurando o coraçãozinho da Oficina do Coração. Agora, se vocês puderem voltar aqui comigo, eu quero encerrar. Olha que coisa impressionante. Há três anos atrás, eu pensei assim, que programa agitado esse tal desse programa da Cristina. Quem sabe um dia eu volto a dar uma entrevista aqui. Mas hoje estou assim, Deus abre tantas portas que hoje eu posso falar com você duas vezes por semana ao vivo e conversar com você que Deus abre portas. Então, querido, eu não sei quais são as chaves que você precisa, mas Deus tem a chave da saúde, das finanças, do romance quebrado. Deus tem a chave da saúde, Deus tem a chave da prosperidade. E se você passa por algum momento de porta fechada, lembre-se, o que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. Quero mandar um abraço para a Vânia, a vantagem de fazer um programa ao vivo. Terminei o programa terça-feira e uma pessoa chamada Vânia estava chorando porque eu falava sobre perdão. Vânia, meu abraço a você e lembre-se, Deus pode abrir todas as portas. Que Deus te abençoe e até a terça-feira que vem com mais uma Oficina do Coração. Terça e quinta aqui no programa, tá, gente? Toda terça e quinta, obrigada, Paulo. Tenho certeza que você vai tocar no coração de alguém, certamente. Então, avalie o comercial que eu tô... Nossa! Apuradíssima, é? O tempo tá estourando? Então, vamos lá. Momiji tem um recadinho, restaurante oriental, comida chinesa ou japonesa? A indicação é essa. Saborei as delícias da Cozinha Oriental no restaurante Momiji. Self-serve-se aquilo de segunda a domingo no Shopping Cidade e manda...